Essa daqui é a mulher Hulk, ela tá com muita raiva porque as suas motos estão abandonadas e enterradas na terra Ai, as minhas motos, alguém me ajuda com as minhas motos A sorte é que o bebê aranha e o seu pai estão preparados para qualquer guincho possível e eles vão ajudar a mulher Hulk Ai, eu tô tão feliz, eu preciso comemorar porque agora eu tô com essas super motos aqui, todas do Coringa Ah, mas eu tava pensando aqui, não vai ter nenhum guincho pra desenterrar elas, o que eu vou fazer? Filho, olha só, filho nós temos dois caminhões guincho Olha que incrível papai, o meu guincho é branco e o seu azul Então vamos apostar uma super corrida de guinchos até chegar nas motos abandonadas pra gente fazer a manobra Papai, você aguenta mais peso, né? Porque você é maior Três, dois, um e... Ai, filho, você desviou do cajão Filho, não valeu Não valeu, filho, vamos Eu também sou trapaceiro, seu corno Volta aqui Volta aqui, Chico Moeda Volta aqui, Luísa Sonza É melhor você se casar com Bricknotas Vamos fazer um upgrade Ai, droga Ai Meu Deus Não Ele venceu a corrida Cuidado, filho, tem uma mulher aí, tem uma mulher aí, filho Não pode atropelar mulheres É mulher Hulk É mulher Hulk, papai Não, mulher Hulk, volte aqui Oi, mulher Hulk Não, não Gente, vocês quase estragou as minhas motos que eu encontrei aqui, enterradas Ah, mas pera aí, essas motos não é de ninguém, não? Ah, é assim, mas achado não é perdido, quem perdeu... Foi relaxado Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Gente, vocês têm um guinche, vocês podem me ajudar a desenterrar as minhas motos Ih, mas isso vai ter um preço, gatinha Tudo tem um valor Ah, é um preço? Eu pago Sério? Você tem pizza? Mas não é gado não, e nem eu Dinheiro não é problema Sério mesmo? Uhum Me ajudem, eu preciso muito brincar com essas motinhas, eu tô aqui no tédio Tá bom, então A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar suas motos e quando a gente chegar lá no quintal, você tem que pagar a gente Sim Tá bom, pode confiar, eu sou uma mulher de palavras Vamos lá então, bebê-aranha Não, não, acho que dá pra confiar, ela parece ser gente boa Vamos coletar aqui, vamos lá Pronto, filho, as motos já estão no guincho, vem aqui, mulher Hulk Pronto, papai, a moto já tem guincho Que isso, nota 10, você é demais, homem-aranha De nada, gatinha, agora sobe no meu caminhão guincho, porque eu vou te levar lá pro quintal Oxe, ela vai ficar... Vamos Caraca, ela subiu na moto E aí, eu não tenho nada com isso, papai Filho, mas essas motos abandonadas dessa... dessa Gimocreia Será que ela é legalmente estável? Tipo assim, será que tem documento tudo certinho e tal? Papai, eu não sei, fazia que eu tô olhando pra cara dela E aquele olho dela tem uma cara de mentira Acho que ela tá mentindo, papai Só falta ela... Ih, ela tem uma carinha de mentirosa Mano, é verdade Quer saber o que eu vou fazer com que você é mentirosa, filho? Eu vou dar um salto Calma, calma, papai Eu vou dar um salto 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 daqui, seus loucos Não, não, gatinha Fica tranquila Eu tô te levando pro lugar onde a gente vai fazer um concerto das suas Uma toca, gata Aqui, pera aí Cuidado, papai Eu tô segurando muito forte Tivemos um milagre aqui Olha só Ali na frente fica o lugar onde a gente faz o concerto dos veículos em que a gente guincha É a máfia dos guinchos Quer dizer, a gente trabalha aqui legalmente pelo governo guinchando as coisas, ok? Os carros do governo Os carros do SUS, os carros das ambulâncias Aqui, ó Né? Perfeito, ó Estacionar aqui tranquilo Mais calma que enchar, isso é muito bom Prontinho, Macréia Agora você pode sair das motos e ficar de boa Ah, você falou? Linda, do meu coração Não, então é isso, né? Ó, vai ter que me pagar agora o Pix aí, hein? Claro, claro Pera aí, deixa eu pegar meu celular aqui Ah, é 9 9 Pera aí 9, 9, 9 Não, ela vai fugir, filho Ai, filho Pega as motos abandonadas Ai, filho, como é que sobe agora? Pega as motos abandonadas, filho Pega as motos abandonadas Pega, pega, pega Vamos matar essa doida Vamos matar essa doida Vai, meu Deus do céu Vamos, eu mocria Vai, filho, vai, filho Corre, corre, corre Nossa, ela vai pegar a estrada Ela tá indo pro lado do interior, filho Ei, sai fora Pega, pega Meu Deus do céu Pega, onde é que ela tá indo, filho? Pega, não sei, papai Ela quer fugir com teu dinheiro Poxa, ela vai virar Ela vai virar a gente, papai Pega, onde ela foi, filho? Pra trás, ali, eu volto Ela voltou, ela voltou Eita, pega Vamos fazer muita manobra de motos, filho Ela tá indo pra praia agora Vamos na direção dela, filho Ela tá ali na frente Eu tô trazendo, eu tô trazendo Eu tô trazendo Volta aqui, maluco Sai fora Nunca Vocês foram golpeados Vocês foram Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar a minha moto de volta Eu vou recuperar todo o meu dinheiro Eu tenho que pegar a moto Nunca Eu sou muito boa nessas motos Eu vou recuperar todo o meu dinheiro Ai, filho Nossa, cuidado, papai I'm all right, I'm all right Uhul 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 Eu tenho que roubar Cuidado, ela tá se distanciando Eu tenho que roubar Cuidado, ela tá se distanciando, filho Volta aqui, mano gamer Ai, meu Deus Ai, droga Peraí Uhul, eu não passei ela Eu vou parar na frente de ela Uhul Não Não consegue Nossa senhora Vai, papai Ela tá gritando pra caramba lá Vamos Uhul, volta, volta, volta Uhul Ai, ai, ai Vou fazer uma ride Uhul Olha a minha manada Uhul Eu vou Bata, ataque por cima Eu tô por cima, filho Por cima ninguém me pega Eu tô por cima Uhul Olha, papai Uhul Cai em cima dela Cai em cima dela Ela vai cair da moto Vamos ver Ai, ai, droga Peraí, eu vou bater nela Ela vai cair da moto, filho Ó, ó, ó Peraí Droga Aqui Cadê? Meu Deus Cuidado, papai Ah, não Oxi Ah, não Ela achei que ela ia cair, filho Mas ela só saiu mesmo Aí, ó Perdeu, doida Ah, não Pera, tocou a minha gasolina Não Isso Mocrei Ai Ai, não tá essa Mocrei Agu de ralo Tá preso Em nome da lei Tá preso em nome da lei Por roubar utensílios abandonados Não pode Ah, é? Eu tô presa Então eu vou fugir A pera E ninguém me pega Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Tô indo atrás dela Ai, gente Que asfalto quente Meu peito tá queimando Isso que dá Ficar descalço, maluco A tua chapa vai esquentar, novinha A tua chapa vai esquentar Não, não Eu desisto Esse sol tá tão quente Que eu não consigo fugir Isso Não vai fugir, não Vou chamar a polícia agora, filho É, chama a polícia Não, homem Alô, policial Vai aparecer a viatura da polícia aqui, ó Alô, policial Por favor Alô, policial Aqui Alô Olha, ele tá vindo Olha, tá vindo Tá, a viatura Ele já tá com a minha viatura É? Aham Aqui, ó Ó, chegou Aí, a viatura policial chegou Entra aí agora, maluca Entra aí Ó Tá bom Gente Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aí, ó Entra aqui Perfeito Uhul Vamos lá pra delegacia agora Virei o policial Vamos chamar a mamãe Aí, ó Isso aqui Não tem Limite Isso Uhul Uhul Deixa ela no mar Deixa ela no mar, filho Peraí, peraí Vou jogar pro tubarão Peraí, vou jogar pro tubarão Pra te salvar E teu conteúdo Uhul No final das contas Deu tudo certo A mulher Hulk Virou uma fruta verde Para os tubarões E eu e meu filho Continuamos a nossa vida De super heros Thank you everybody Bye bye Mua mua